Quem quiser uma casa, uma coisa que procure sozinha Primeiro o bão, depois o temer Procure uma negra baiana que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Procure uma negra baiana que saiba mexer Que saiba mexer, que saiba mexer Botar a saia de cajum, boca de imagem Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Botar a saia de cajum, boca de imagem Pimenta, malagueta, um bocadinho mais Amêndoa e cama não alugou na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, iaiaia Na hora de temperar, não para de mexer Que é tão bom, paga no fogo, não deixa queimar Com qualquer desvio, rezo uma negra ou se faz um atapar Se faz um atapar, se faz um atapar O que é que a baiana tem? Vocês vão lá O que é que a baiana tem? Tem doce de cera, tem Tem brilho de ouro, tem Corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem bata, renda, ela tem Doceira de ouro, tem Tem saia, como ela tem Santana, enfeitada, tem Tem graça, como ninguém Como ela requebra bem Quando você se requebra, cai por cima de mim Cai por cima de mim Cai por cima de mim Quando você se requebra, cai por cima de mim Cai por cima de mim Cai por cima de mim Eu vou pra maracangalha, eu vou Eu vou te cantar, eu vou Eu vou te chamar de palha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou Eu vou só, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou Eu vou só, eu vou Eu vou sem a malha, mas eu vou Eu vou pra maracangalha, eu vou Eu vou vim de corpo e tempo, eu vou Eu vou te chamar de palha, eu vou Eu vou convidar a malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou sem a malha, mas eu vou Eu vou só, eu vou só Eu vou só Eu vou só, eu vou só 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 Eu vou só